Quem vai pro bar da avenida comigo? Depois do pé na bunda que tomei Só me resta mesmo é encher a cara Enquanto tiver limite eu gastarei Pra enganar essa ferida que não sara Depois que abracei a ressaca Tô escovando os dentes com cachaça Tô na dieta do álcool a todo favor E adivinha onde é que eu tô? No bar da avenida mais um corre pra lista Lavando o coração com cerveja Pra ver se desinferto nessa mesa No bar da avenida mais um corre pra lista Lavando o coração com cerveja Pra ver se desinferto nessa mesa E aí? Oh, 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 oh Depois que abracei a ressaca Tô escovando os dentes com cachaça Tô na dieta do álcool a todo vapor E adivinha onde é que eu tô? No bar da avenida, mais um porre pra lista Lavando o coração com cerveja Pra ver se desinferto nessa mesa No bar da avenida, mais um porre pra lista Lavando o coração com cerveja Pra ver se desinferto nessa mesa No bar da avenida, mais um porre pra lista Lavando o coração com cerveja Pra ver se desinferto nessa mesa Vocês! Vocês! Amém.